A CIDADE NO BRASIL Deve ser ainda mais estranho pra você do que pra nós, não? Um pouco. Varl disse que talvez ela possa nos ajudar na missão. Talvez. Queria falar com você sobre um assunto. É sobre as deusas raiz. Se tiver tempo, é claro. Você queria conversar sobre as deusas raiz? Acho que tem uma forma de recuperá-las para que possam voltar a prover grãos à sonora. Gaia me deu uma série de instruções, um código de reinicialização. Se for instalado nas deusas raiz, a desordem delas vai acabar. Que bom! Talvez. Há espinhos pelo caminho. Se o código não for dado por Hefesto, as deusas raiz vão rejeitar. Gaia me mostrou uma alternativa. Nós precisamos de uns núcleos de controle que as máquinas do Hefesto têm. Máquinas semelhantes às deusas raiz. São os aradores. Como que enfrentamos no reparadouro? Sim. Gaia me ajudou a localizar dois ao oeste. Então, é matar máquinas, pegar núcleos de controle, daí usá-los para adaptar o código a um comando que as deusas raiz vão seguir? Se correr bem. Mas derrubar dois aradores não vai ser fácil. Faremos juntas. Assim seja, Eloi. Vou enviar as coordenadas das máquinas. Eu preciso ir embora. Que o solo sob seus pés floresça. Eloi, aqui é o Kotalo. Eu ouvi um relato estranho de um soldado que sumiu de quebra-mar. Um vilarejo na costa oeste do Baixio. Com poucos delegados à disposição. Não tem quem investigue. Será que você pode ajudar? Vou dar uma passada lá quando eu puder. Oi, Zo. Tô na área dos aradores. Pode vir pra cá? Logo vou estar aí. Eloi, vinho mais rápido que ponte. Os aradores que procuramos devem estar logo ao norte. Vamos pegar os núcleos de controle. Obrigada de novo por me ajudar. Se funcionar, se recuperarmos as deusas raiz, esta época de sofrimento do meu povo vai acabar. Como você acha que o Faini e o Koro vão reagir? Eles parecem achar que a extinção da tribo é inevitável. Tive desentendimentos, mas prefiro pensar que vão ficar felizes por não terem razão. Ali, os aradores. E não estão sozinhos. É só a gente não dar bobeira agora. Vou logo atrás de você. E aí, os aradores. Munição ácida resolveria num instante. Consegue usar a arma dela? Você acertou o ponto fraco! Ele bloqueou! Não pode ser. Não pode ser. Você vai lá? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não! 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 Aonde você vai? Ah! Descansar, prima? Vamos continuar atrás do jorador? Vamos pegar os núcleos de controle. Aki! Aki! Precisa de munição? Não! Não, Clipet! Não! Tem um na mira! Tem um na mira! Não, 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 não. Aqui, pega a munição! Era um ponto fraco! Eloy, falta pegar os núcleos de controle! Joguei a arma do seu pé! Ninguém vai me perder! Aí estás assim. Achei que tinha me deixado. Excelente! Você vai embora? Ainda preciso de ajuda! Conseguimos. Tudo bem? Meio sem fôlego, mas vou ficar bem. Vou pegar os núcleos. Vá em frente. Pegou os núcleos de controle? Posso levá-los comigo? Dois núcleos de controle em mãos. Obrigada. Gaia ensinou a analisar e eu quis trair para atualizar o código. Vou voltar à sonora para começar logo. Quando criança, sempre tinha comida. As deusas-raiz cuidavam da gente e nós a celebrávamos a cada estação. Minhas lembranças mais alegres são dessa época. Acha mesmo que podemos recuperar isso? Acho que podemos, sim. Obrigada, Eloy. A Zor não deve demorar muito para examinar aqueles núcleos. Melhor eu falar com ela quando eu puder. É um prazer vê-la de novo. Ela lutou. É ela! Uma cozinheira desmaiou no ponto de ser vivo. Eloy. Sonora da Boas Leves. Eloy. Que bom que está aqui. Como está em sonora? Devagar. Convencer o Koro a tomar uma atitude em relação ao Nêmesis não vai ser nada fácil. Mas os Uttaros sabem o que você fez por eles e pelos Tenex. Com paciência, eu posso reunir aliados para nossa causa, seja da vontade do Koro ou não. Confio em você para lidar com eles. Como já está aqui, eu queria falar sobre as deusas-raiz de novo. Você tem tempo? Vamos lá. Algum progresso no seu plano das deusas-raiz? O código já está pronto? Sim. Mas temos uma tarefa difícil em mãos. Gaia me alertou que como as deusas-raiz estão interligadas por uma rede, o código deve ser instalado em todas elas. A maioria está em sonora, mas nos últimos anos, três delas foram embora. Sol, Si e Do. Vamos ter que procurar? Não. Sabemos onde estão. Só é difícil chegar até elas. Sol entrou em um lago e então afundou. Do foi parar em um cânion perigoso e Si entrou em pano em meio a um rebanho de máquinas. Ok. Faz o seguinte. Você cuida de todas as deusas-raiz aqui em Sonora e eu cuido da Sol, Si e Do. Eu preciso da localização delas e do tal código. Estou enviando os dados para você. Meu povo fez santuários perto de cada deusa-raiz com problemas. Quando avistá-los, vai saber que está perto. E mais uma vez, obrigada por sua ajuda. Não vamos deixar seu povo passar fome, Zo. Eu prometo. Te aviso quando instalar o código de reinicilização na Sol, Si e Do. Tá bem. Quando estiver instalando, vou fazer o mesmo às deusas-raiz aqui. Eu não consegui encontrar o começo do mundo, disse a menina. Dois utaram mortos e um recuário deles. A Zo disse que essa entrou em pane no meio de um rebanho. Preciso ter cuidado. Devem ter trazido oferendas para a deusa-raiz. É como se algo estivesse... fritado. O que os matou ainda pode estar perto. Lá está a deusa-raiz. Vou precisar dar um jeito nessas máquinas antes de poder instalar o código. Seria bom usar ácido. Não. O que é? É�� esperar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou enviar alguém para recuperar os sementeiros. Assim vão poder voltar à Terra. Então é isso. Já consegui entregar o código a algumas deusas raiz aqui em Sonora. Me fala como você sai com as outras. Pode deixar. A deusa raiz está lá embaixo em algum lugar. Hora do mergulho. Pronto. Pronto. São os santuários das deusas raiz. Segundo a Zoe, essa afundou em um lago. É bom me preparar. Melhor manter a distância do Bokkar. A deusa raiz deve estar debaixo desses escombros. Preciso ir até aquela deusa raiz para instalar o código nela. Pronto. 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 Isso deve te ajudar a se recuperar. Isso vai bem resolvendo. Outra deusa raiz recuperada. Luiz, oh. Eloy, como está indo? Tive que nadar um pouco, mas instalei o código no sol. Ah, ótimo. Celebrava no sol no outono. No início das colheitas, com o vinho feito das flores de sabugueiro. Aos 12 anos, fiquei bêbada com o vinho e beijei um menino no jardim de Sálvia. E como foi? Ele ficou tão surpreso que quase caiu no adubo. Seria bom rever sol voltando a cultivar os campos nas tardes ensolaradas. Como estão as coisas por aí? Quase lá. Ainda faltam algumas deusas raízes. Tá bom. Eu te aviso quando instalar na última. Obrigada, Eloy. Preciso corrigir os dados que tenho sobre os arentes antes de poder convocê-los. Isso vai te fazer melhorar. Tô na última deusa raiz. Zo, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Eloy. Acabei de implantar o código na Dó. Ela tava meio enrolada, mas já tá melhor. Que bom. Dó sempre voltava à Caverna Sagrada no fim do inverno. Ou seja, o Festival Gama anunciava a chegada da primavera. Nessa época, lembro de ouvir a minha mãe cantar sobre novos começos. Enquanto me agarrava a ela, juntou fogo em busca de aconchego. E é exatamente isso que vai proporcionar o seu pai. Assim, espere. Quando puder, me encontre aqui pra transmitir a reinicialização. Já entreguei o código a todas as deusas raízes, é tudo. Só falta lá. Estou aqui com ela. A leste do povoado, vocês nós. Tá bom. Vou pra lá assim que eu puder. Melhor pousar esse troço. Fui lá ao centro de casa pra treinar, mas tem viva. Estava recebendo ordens de uma guerreira senhora. Não se esqueça. Você é o solo que floresce, e o velho acompanha você. Que dia seja mais radiante que você. Talvez nós não sejamos dignos de cuidar de sua nova. Não se esqueça. A Zou voltou? Eloy, você veio. Deusas raízes atualizadas. É só transmitir a reinicialização. O que significa? Um novo começo. Gaia disse que isso aconteceria. Com todas. Dó, si, sol e o resto. Chamou de sequência de reinicialização. Ele é um genito que seria tão bonito. Logo, as deuses raízes vão voltar a cultivar o solo como faziam antes. Zou, o coro quer conversar. Já era esperado. Quer que eu vá? Não, não. Só vou dizer que nossas pernas vão voltar a florescer. Não tenho o que dizer. Me encontra depois, pra eu te contar como foi. Boa sorte. Boa sorte.